Um homem de 31 anos e uma mulher de 28 foram presos durante uma ação conjunta das polícias civil e militar em Genipapo de Minas, no Vale do Jequitionha. Os militares cumpriram o mandado de busca e apreensão em dois endereços. Na casa do investigado, os policiais apreenderam quantidade de pasta base de cocaína, munição calibre 32 e cerca de 300 reais. No outro endereço, na residência da mulher, foram apreendidos maconha e 613 pinos para armazenar pasta base de cocaína. O homem e a mulher foram conduzidos à delegacia de polícia civil da cidade de Minas Novas, também no Vale do Jequitionha.